Estou eu aqui, pera, estou eu aqui tomando meu iogurte, ó, com geleia, geleia e gramola. Ih, está tudo errado, tem que começar a introdução. Oi, minha gente, vamos começar mais um Se Vira Rapinha. Vamos para a vinheta que eu vou explicar que vídeo é esse. Vai, conversa, vinheta. Tô aqui tomando meu iogurte, pera, vixi Maria, pera, aí, iogurte natural com geleia e gramola. Eu tomava o de kefir, né, minha gente, mas como vocês sabem, eu já congelei meu kefir. Tem um vídeo aí eu explicando porquê. E eu vou resolver gravar esse vídeo porque eu vou terminar de tomar. Vou jogar no lixo. E nesse momento minha mãe e meu pai saíram. Meu irmão está dormindo. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para colocar a colher da pia. E eu só resolvi gravar esse vídeo porque minha cunhada, ela já é minha cunhada há 10 anos. E esses dias ela virou para mim assim. Cunha? E quem sabe de uma coisa que eu não acreditei? Eu falei o quê? Era quando você precisa colocar alguma coisa na pia, você... Não vou contar o que vocês vão ver. Aí eu falei, é. Cara, meu Deus, você precisa gravar isso. Não imaginava isso que você fazia assim. Aí tá bom. Aí agora eu estou aqui tomando meu pezinho. Vou jogar fora. Colocar a colher na pia. Aí eu vou mostrar para vocês como é. Tá bom? Pera aí, isso é só terminar de tomar. E a gente vai lá, beleza? Beleza? Acabou. Acabou. Agora vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou levar vocês bem assim ligado mesmo. E aí, eu tô nem aí. Cadê? Lixo. Pote no lixo. Agora sobrou a colher. A pia tá ali. A colher tá aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar a colher lá na pia. Deixa eu ver se dá para pegar mais. Eu só faço assim, ó, minha gente. Pronto. Eu jogo. Mas é claro que eu não vou jogar coisa de vidro. Quando... Nossa, eu cansei só de andar vindo meu quarto para cá. Vocês perceberam? Quando tem coisa de vidro, eu deixo ali em cima da cadeira. Em cima do rack que tem aqui na copa. Eu vou deixando assim, quando é de vidro. Mas quando é de plástico. Ou de metal, que eu sei que não vai quebrar. Eu jogo. E minha cunhada disse que ficou de cara com essa informação. Para mim era a coisa mais normal do mundo. Mas... Hoje é que vocês têm que ver quando eu tomava iogurte. É overnight. Tem vídeo também eu falando de overnight. Eu tomava overnight de madrugada. Vocês tinham que ver. De madrugada. De madrugada que eu falo é meia-noite também. Vendo o Big Brother, batia aquela fome de madrugada. Eu puf. Over night. Ou fazia um barulho, véi. Só que o povo aqui de casa já sabe, né? A Rafaela tá jogando alguma coisa na pia. Mas é assim que eu jogo as coisas na pia. Se você também é anão igual eu. Se você é uma pessoa com anonismo igual eu. E você não alcança a pia. Joga. Só não joga coisa de vidro. Entendeu? É isso, beijinho. Só quis mostrar pra vocês essa curiosidade. Que como minha cunhada não imaginava que eu fazia assim. Vocês também não imaginavam. Né? Ai, ai. Então é isso. Comente aí. Desculpa pelo vídeo. Tipo, besta. Sei lá se isso era interessante. Mas enfim. Gravei. Beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.